Moradores do Pinheiro voltam a morar no bairro. Este é um dos nossos destaques e veja também. Polícia identifica o autor do tiro que matou Marcos Firmino dos Santos de 34 anos. Comerciantes do centro da cidade reclamam de arrombamentos nas lojas. A reportagem vai mostrar quais os procedimentos para adoção. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal do Estado. Olá, boa noite. A polícia já identificou o autor do tiro que matou o motociclista Marcos Firmino dos Santos de 34 anos em Cruz das Almas no último domingo. A delegada que investiga o caso conta que o circuito de segurança de uma loja de departamento foi a prova importante para identificar o autor do crime. O circuito realmente ajudou. O autor do disparo já está identificado. A gente não vai revelar a princípio o nome dele para não atrapalhar a investigação. E o que foi apurado até então foi que o segurança desse estabelecimento teria visto um assalto do outro lado da rua e iniciou uma troca de tiro entre eles. E no momento dessa troca de tiro a vítima estava passando pela avenida que é muito movimentada e foi atingida com disparo e veio a óbito. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Marcos Firmino dos Santos de 34 anos no chão já morto após ser atingido no peito enquanto pilotava a moto na avenida Gustavo Paiva. Segundo a delegada, o vigilante de uma loja em Cruz das Almas é o autor do disparo. A atitude dele foi um tanto que imprudente, porque efetuar uma troca de tiros naquela avenida bastante movimentada àquela hora da manhã é assumir o risco de produzir o resultado, que é justamente o resultado morte que vitimou Marcos Firmino. E a gente está aguardando ele se apresentar na delegacia, juntamente com a arma que provocou a morte e possivelmente ele vai ser indiciado por homicídio. Marcos era casado e estava indo buscar a esposa no trabalho. Ele tinha cinco filhos. Seu corpo foi sepultado sob forte comoção nesta segunda-feira no cemitério Nossa Senhora da Piedade, no Prado. A delegada já ouviu outros vigilantes e algumas testemunhas. Testemunhas confirmaram, inclusive uma das vítimas do roubo também vai ser ouvida. A imagem está muito boa, está nítida. Dá até para ver a quantidade de disparos que o autor efetuou, cerca de cinco disparos. E na tarde de hoje o suspeito se apresentou à polícia. A reportagem completa sobre este caso você confere no Plantão Alagoas desta quarta-feira. E olha só gente, comerciantes do centro da cidade estão reclamando de constantes arrombamentos nas lojas. O sentimento é de insegurança. Comerciantes da Rua Augusta, a conhecida Rua das Árvores, no centro de Maceió, denunciam os constantes arrombamentos. Nesta ótica, o criminoso arrombou a porta do banheiro e o gradeado para conseguir entrar no estabelecimento. Eles levaram celular, dinheiro, armações e óculos de esporte. Fora alguns pertences que eu não consigo. Por exemplo, o curso de uma televisão que eu tenho aqui, aquele conversor, eles levaram também. E alguns objetos que não deu tempo nem de identificar. Na mesa, os boletins de ocorrência registrados na delegacia. Três arrombamentos em menos de um mês e o prejuízo foi altíssimo. Em torno, nas duas rodadas, uns sete a oito mil reais. Pesa bastante, né? Com certeza. A gente que paga todos os impostos. Na rua ao lado, a loja de bijuterias também foi arrombada. Nesta, o criminoso foi flagrado cometendo roubo. Ele tenta cobrir a cabeça com a camisa, mas o rosto é captado pelas câmeras. Eles levaram uma TV, uma quantia de dinheiro, levaram um celular e levaram alguns materiais, mas o transtorno maior é a bagunça, né? Em três meses de funcionamento, André agora está investindo mais na segurança, apelando para a tecnologia para evitar novos arrombamentos. Estou investindo colocando mais câmeras externas, colocando uma central de alarme monitorada pela empresa 24 horas e colocando cerca elétrica em cima do prédio. Tudo isso é despesa? Tudo isso é despesa e, infelizmente, imposto é altíssimo e a gente não tem retorno nenhum com a segurança. A segurança na ronda do bairro, como ele chama, está até legal, até 10 horas da noite. O problema está de 10 horas, de 11 horas em diante, até o dia subsequente. É aí onde eles agem? Aí é onde eles agem. E olha, gente, alguns moradores do Pinheiro estão voltando para o bairro. De acordo com a Associação SOS Pinheiro, dois fatores contribuíram para o retorno, o fim do período chuvoso e o atraso no pagamento da ajuda humanitária. Ultimamente, no bairro do Pinheiro, é comum encontrar carros de mudança de moradores que estão voltando para o bairro. Hoje, quando gravávamos no conjunto de Valdo Suruagi, flagramos a chegada de uma moradora que pediu para não aparecer. Seu José está sempre nesta esquina e diz que nos últimos dias viu 10 caminhões de mudança passando pelo bairro. Ele confirma que muitos moradores estão voltando para o Pinheiro. Muitos caminhões dizem que estão voltando. Tem muito morador que está voltando para o Pinheiro? Tem muito morador que está voltando. Por que o senhor acha que os moradores estão voltando para o bairro? A paz diz que nada vai acontecer. Desde que as desocupações começaram, o conjunto de Valdo Suruagi está parecendo um deserto. Apartamentos estão sendo colocados à venda. Seu Inácio mora no local há 35 anos. No bloco 11, onde ele vive, o aposentado e a esposa são os únicos moradores. Não quis sair e nem vou sair. Ninguém pode me tirar a pulso. Por que o senhor resolveu ficar? Porque eu não tenho para onde ir. Eu não vou pagar aluguel do meu bolso, que os mil reais que eles estão dando não dá para pagar um apartamento. Dá para pagar um apartamento pequenininho. A associação SOS Pinheiro diz que dois fatores contribuíram para que os moradores começassem a voltar para o bairro. O período chuvoso terminou e o atraso do pagamento do aluguel social. Pouco mais de duas mil famílias recebem o benefício da prefeitura. Mas somando com os moradores do Mutange do Bebedouro, são 4.438 famílias cadastradas. Esta semana, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional informou a liberação de 8,3 milhões de reais de recursos para a concessão do aluguel social. Está atrasando o repasse no momento da renovação. Terminou os primeiros seis meses para receber a sétima parcela. Houve lote que passou dois meses sem receber. Então, isso daí gera um problema para o morador, porque o morador, muitos deles, não tem o recurso para poder pagar o aluguel. Fica esperando a Defesa Civil efetuar o pagamento. E a Defesa Civil não conseguiu operacionalizar no tempo hábil isso daí. Então, você soma esses dois fatores, o final da quadra chuvosa e a falta do aluguel social. E aí, os moradores estão retornando para o bairro? Estão retornando. Estão retornando em uma quantidade significativa, o que preocupa, porque a gente não sabe ao certo se está voltando para o arco vermelho ou se está voltando para uma área que não tem tanto risco. E sobre este assunto, a Coordenadoria Municipal Especial de Proteção e Defesa Civil informou que só podem retornar ao bairro os moradores que têm as casas nas áreas verde-cítrica, rosa-claro e azul-claro do mapa. Caso a Defesa Civil identifique pessoas que recebem a ajuda humanitária retornando às áreas de risco, as situações serão encaminhadas ao Ministério Público Federal e Estadual. E você confere no próximo bloco quais os procedimentos necessários para a adoção. Tem ainda as novidades do esporte. Não sai daí, a gente volta já.